Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Páscoa. Estamos aqui no terceiro vídeo dessa semana, trazendo conteúdo muito legal pra vocês, tá? Esse conteúdo tá sendo totalmente gratuito e eu vou te mostrar como é que você vai ter acesso. Eu só vou te mostrar antes aqui, ó, o primeiro vídeo que a gente publicou que foi como fotografar doces. É muito importante você ver esse vídeo caso vocês queiram apresentar seu produto com mais impacto na rede social. Então dá uma olhadinha nesse vídeo. E o segundo vídeo que é um pack de artes editáveis, tá? Artes totalmente editáveis com o seu próprio celular. Você vai gostar muito desse pack aqui. Ele tá todo editável pelo aplicativo Pixel Lab, tá? Só que esse cardápio digital interativo que vai ser desse vídeo aqui agora, ele vai ser editável totalmente pelo Canva. É o novo modelo de arte editável que eu tô apresentando pra vocês. E eu quero saber se vocês vão gostar ou não desse modelo. Então, pra eu saber se você gostou ou não, você vai dar um like nesse vídeo aqui. E vai comentar também a sua opinião sobre esse produto, sobre a questão do editável no Canva. Se é interessante ou se você prefere só no PLP, que é no Pixel Lab, tá? Ah, Newton, como eu vou ter acesso a esse pack? Muito fácil, tá? Você vai aqui no meu Instagram, ó. Você vai entrar aqui na minha bio. Chegando na minha bio, assim que carregar, vai ter um link aqui que você vai clicar. Esse link vai te levar pra uma página que tem vários banners. Entre esses banners vai ter o pack Gospel. Esse produto aqui, ele é pago, tá? Ele tá com valor bem especial nesse momento. E ele tem artes editáveis só no PLP, só no Pixel Lab. Porém, eu vou fazer uma atualização que eu vou trazer também artes editáveis no Canva. A mesma arte que você vai ter no PLP, você vai ter no Canva. E eu não sei, cara. Você vai ficar o mesmo preço de agora. Então, se você já garantiu o seu acesso, coisa que eu falei no vídeo passado, você vai ter o acesso vitalício, tá? E vai ter já essa atualização garantida. Caso você deixe pra um tempo depois, se não esteja preparado agora, você vai ter que pagar talvez um preço um pouco mais alto. Eu não posso confirmar, mas eu creio que sim, porque o trabalho vai ser maior. Mas tá, a gente vai esquecer aqui do pack Gospel e vai focar aqui no pack de Páscoa. Essas são as artes que eu disponibilizei no vídeo passado. Só que a gente vai clicar aqui nela, nesse banner. E ele vai levar a gente pra uma página do Drive. Nessa página do Drive, a gente vai clicar aqui em Cardápios. Cardápio de Páscoa. Tá falando aqui que a pasta não foi encontrada, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou carregar aqui a página. Assim que carregar, eu vou clicar mais uma vez. E ele vai. Se der esse erro aí, é só você carregar a página, tá? Carrega a página que ele vai. E agora aqui, eu vou clicar. Ó, você vai ver que tem vários PLPs aqui. Esses PLPs são de outro tipo de cardápio. O que a gente quer é esse aqui, ó. O que tá em PDF. Eu vou clicar nele. Ele vai abrir. Assim que ele abrir, você já vai ver uma pré-visualização dele, tá? É assim que ele vai ser pra você editar. Agora eu vou te explicar certinho como é que você vai fazer pra você ter acesso a esse cardápio digital, tá? Você vai clicar aqui no banezinho, ó. Onde tem Feliz Páscoa. Ele vai direcionar você pra um outro link. E esse link vai ser o link do Canva. Você vai clicar aqui e vai copiar o link, tá? Após você copiar o link, você vai abrir o seu Google. Google Chrome. Nova Páscoa ou Nova Guia. E vai colar esse link, ó. Colar esse link. Eu não aconselho que você utilize o Canva aplicativo. Eu aconselho que você use o Canva navegador, que é o do Google Chrome, tá? Então, vamos colocar aqui o exact template. Ele já vai carregar. Se você não tiver logado, você vai ter que fazer login na sua conta. E aqui, agora, o cardápio tá totalmente editável pra você colocar as suas alterações. Então, ó. Eu vou clicar aqui em ovo de morango da DoSplit. Dá um clique aqui. Boa. Ovo de morango, eu vou alterar aqui. Colocar ovo de chocolate. Ovo de chocolate. Se ele descer aqui, ó. Ele descer, não ficar agrupado. Você vai vir aqui e editar. Editar não. Você vai vir aqui e rodar um pouco. E onde tem aqui é desagrupar. Então, você vai desagrupar primeiro. Vai clicar em ovo, tá? Aqui, ó. Ovo de chocolate. E vai puxar esse tracinho aqui do canto. Pronto. Assim que você puxar esse tracinho do canto, a caixa de texto vai esticar e o texto vai ficar só em uma linha. Antes da que acontecia, na caixa de texto ela tá encurtada e o texto descer. Então, aqui você vai alterar. Se você quiser alterar o valor também, você altera. Aqui é dar um clique. E altera. Vou colocar aqui agora... Deixa eu clicar só no 20. Selecionar só o 20. E eu vou colocar o quê? 40 reais? Vamos botar aqui 40 reais. Perfeito. Então, tá aplicado. Ah! Agora, aqui eu vou clicar e vou trocar a foto. Então, vamos aqui substituir. Vamos pegar uma imagem aqui e pegar desse bolo. Ó! A foto já tá lá. Se você quiser alterar a foto, vai dar dois cliques. E vai poder diminuir a foto. A foto não consegue diminuir porque ela tá em outra formatação. Só que eu posso ajustar pro lado. Vou dar um ok. Perfeito. Então, aqui você consegue colocar as fotos. Clica aqui. Altera o texto. Tá? E logo aí você vai saber por que tem aqui a opção fazer pedido pelo WhatsApp. Eu vou ensinar um método pra você colocar esse cardápio aqui de forma interativa. Que o cliente vai clicar, tá? Ele vai clicar no bannerzinho do WhatsApp e vai linkar direto pra conversa. Aí eu te pergunto. Ah, Newton. Cara, ficou muito bom essa ideia. Como é que você teve essa ideia? Essa ideia aqui eu recebi de um amigo meu que ele tem um canal que ele ensina a vocês como criar a ARC com o Canva, tá? Ele utiliza a ferramenta Canva há muito tempo, utilizando pelo navegador do computador. O nome dele é Rodrigo, do Design e Convenção. O canal dele vai estar aparecendo aqui do lado da tela. Se indico muito caso você queira aprender exatamente como foi feito esse template aqui, tá? Eu segui o tutorial dele. Foi muito prático, muito fácil. Eu consegui aprender realmente. Então, eu aprendi o conteúdo e tô trazendo aqui pra vocês. Por isso que eu preciso deixar o crédito pra ele. Então, chega lá no vídeo dele e comenta. Eu vim pelo Newton. Cara, o seu conteúdo é muito bom e tamo junto também, tá? Vamos lá continuar. Então, pronto. Então, aqui eu posso alterar o texto e os valores. Aqui eu posso alterar as fotos. Se você quiser uma próxima página, você vai dar uma roladinha pro lado que vai ter a próxima página já. Aqui na parte de baixo eu botei aceitamos cartões e aceitamos pix. Mas você pode alterar, cara. É só clicar, tá tudo editável. É só clicar e colocar aqui, ó. Aceitamos cartões ou cartão, sei lá. Mas você pode alterar tudo que você quiser aqui, ó. Deixar só cartões. Vamos apagar aqui. Cartões, ó. Só pra dar um exemplo pra você que, cara, você pode fazer qualquer coisa aqui porque ele tá todo editado. Fez todas as modificações que você quer e já deixou tudo certinho, né? Já colocou aqui a marca da sua empresa. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui e fazer o download desse PDF, tá? Eu vou colocar aqui pra fazer o download apenas a primeira página. Mas se você quiser, você pode botar mais de uma página, tá? Então eu botei só a primeira aqui. Então vai carregar aqui e é só aguardar. Assim que carregar, ele vai colocar aqui. Arquivo salvo. Tá em PNG. Perfeito. Agora eu vou clicar aqui, ó. No meu Google. E vou botar aqui a palavra chave que vai ser o site PDFscape. PDFscape. Aí nesse PDFscape é onde a gente vai conseguir colocar um link. Então vamos vir aqui, ó. Entendi. Vamos colocar aqui usar não registrado gratuitamente. Vamos colocar gratuitamente aqui. Vamos carregar um arquivo. Pera aí. Vamos carregar um arquivo. Esse arquivo aqui vai estar na minha pasta download, né? Que eu acabei de baixar. Então vamos vir aqui e voltar. Pasta download. Cadê? Eu vou clicar em recentes, na verdade. Fica mais fácil. Recentes. Pegar aqui a cópia do cardápio. Ele vai carregar aqui. E assim que ele carregar, ele vai lhe dar a visualização do seu cardápio digital. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai dar o zoom aqui. Clicando no zoom aqui, você vai vir na opção aqui em cima de Insect. Tá? Insert. Aí nessa barra de insert vai ter link. Nessa parte do link você vai poder selecionar o que você quer, ó. E aqui, cara. Fica tipo o botão invisível. Que assim que o cliente clicar em cima, automaticamente vai direcionar para o WhatsApp da sua empresa. Então você pode fazer aqui, ó. Você vai em outro site. Bota aqui, ó. Link. WhatsApp. Isso aqui muita gente já sabe como funciona, né? Link WhatsApp. Vai chegar nesse site. Aí aqui você vai colocar o seu número. Então eu vou colocar o número aqui fictício. 799. 799. 98208. 98. Pronto. E aqui em mensagem você pode botar uma mensagem personalizada. No caso, a gente botou lá o primeiro item, né? Aí você bota assim. Olá. Gostaria de solicitar um ovo de chocolate. E chocolate. Por que ficou o ovo de chocolate? Porque o primeiro era chocolate. Aí no próximo botão você faz outro link. Gera outro link. Com o nome assim. Ah, eu gostaria de solicitar um ovo de morango. Entendeu? E assim vai. Então vai clicar aqui. Gerar link. Copia link. E vai voltar aqui para o site PDFscape. Vai clicar nessa caixinha. Apagar todo o texto que tem aqui. E depois colar o texto que você acabou de fazer. Então eu só vou te mostrar em um botão. Porque o restante é a mesma coisa, tá? Então a mesma coisa aqui para o Instagram. Se você quiser. Você vai vir aqui. Insert. Link. Vamos dar o zoom aqui. Boa. Deu um zoom bem grande. Aí aqui você vai selecionar a caixinha. E aqui você vai botar o link. O link daqui vai ser o link do Instagram. Então você vai botar instagram.com barra. Eu vou colocar aqui o meu Instagram. Geração. Designs. Por sinal, se você não segue o meu Instagram, cara. Clique lá para seguir que vai vir muita coisa nova. Vai ser um conteúdo muito legal que a gente vai abordar daqui para frente, tá? Então, ó. Eu posso reajustar aqui depois para deixar tudo certinho. E assim que eu ver que está tudo certinho. Digo certo que está todos os links colocados. O Instagram. O número aqui está tudo certinho. Eu vou clicar onde? Eu vou vir aqui. Mudou a visualização aqui, né? Mas eu consigo tirar o zoom. Pronto. Tirando o zoom. Eu vou vir aqui, ó. Nesse cantinho aqui. Não sei se eu consigo dar o zoom aqui. Acho que não. Ah, consigo, ó. Você vai vir bem aqui, ó. Não tem essas setinhas aqui. Vai clicar. Chegando aqui, ele vai começar a fazer o download e vai levar você para o arquivo. Só que esse arquivo aqui, ele já está interativo. Você vai ver que ele é um PDF. Eu vou até encaminhar aqui para outra pessoa, para você ver, ó. Enviar arquivo via WhatsApp. Vamos enviar aqui. Então, você está vendo aqui. Eu mandei esse cardápio digital pelo WhatsApp. Assim que eu clicar nele, ele vai estar em forma de PDF. Só que a forma de PDF, ele tem a opção de interatividade. Que eu posso chegar aqui e clicar no primeiro botão. Que ele vai automaticamente me levar para o WhatsApp. E vai falar aqui, ó. Olá. Gostaria de solicitar um ovo de chocolate. Entendeu? Então, aqui, ó. Eu fui para um número aleatório que eu não conheço. Mas funciona muito bem, cara. Funciona muito bem. Se você quiser ir para o Instagram, você vai clicar aqui. E já vai levar direto para o Instagram, cara. Então, é uma parada muito boa para você facilitar a vida do cliente. Um cliente quer fazer um pedido específico de um catálogo muito grande que você tem. Aí, ele vai falar. Ah, eu gostei daquele lá. Aí, você não fica sabendo qual é aquele. E se ela tem a opção de clicar e já te levar direto para o WhatsApp. Indicando e falando o que ela quer de verdade. Aí, ajuda muito, tá? Então, espero que você tenha gostado dessa dica. Esse template está totalmente gratuito. Lembrando, todo crédito está sendo aplicado no canal Design de Conversão. que ele que ensina como fazer esse template aqui de forma bem prática e descomplicada.